O Tribunal de Contas do Estado está de olho na gestão dos municípios sergipanos quanto à destinação de verbas para o combate à Covid-19. Sobre o assunto, a conselheira Suzana Azevedo registrou na última sessão do Pleno que, na área sob sua relatoria, 18 municípios estão com indícios de irregularidades ou ilegalidades.